Lacraia! Cadê o Lacraia? Ai, gente! Também não achei ele, mas mandei uma mensagem pra ele, e os culachando ele, que homem safado a gente trata é assim. Mas se ele não chegar logo, eu vou perder a coragem de fazer o teste. Perder a coragem o quê, comade? Tu é mole firme. Ai, gente. Mandei logo o... Chega logo, cadê? Falei? E aí, família? E aí, Lacraia? Vamos logo começar esse ensaio. Vamos logo fazer essa merda. Fazer o ensaio de quê? Essa merda aí! Terezão, você não acha melhor a gente continuarmos esse bagulho quando tiver todo mundo mais pronto? Vambora! Tô pronta! Tô pronta, vamo! Cheguei, tô pronta! Anda, bora! Tô elétrica! Ferdinando? O que é isso, Ferdinando? O que é isso? Tá roubando o meu personagem, e pior! Ele não tá roubando o meu personagem, meu personagem. Ele tá roubando a inspiração da inspiração da inspiração do meu personagem. Lacraia, essa etopéia. Desde a primeira temporada, viado. Eu pensei em fazer o Lacraia. Mas por que não fazer o Lacraia, Lacraia do funk? E homenagear essa diva, não é não? Muito melhor! Você acha que eu ia deitar pra você, Silvio Guindani? Eu vou fazer a Lacraia poderosa, maravilhosa. É isso. Tá bom, tá bom. Eu só espero que ninguém entre numa de fazer outro personagem aqui. Sem ser o personagem que eu escalei. Entrei no ovo. Daí, tô chocada! Olha o recalque vindo! Desviei. Atropecei na sua inveja. Faz tantinho, faz tantinho. Ai! Peguei. Guardei aqui a sua mágoa. Gente... Pra quando você precisar eu te devolver. Caraca, gente. Meteu quatro bordões, né, viado? Não se aguenta agora outra coisa. Onde você pegou essa peruca? Que eu quero me resolver com você. Onde você pegou essa peruca que é com o potásio? É sua! Para! Peguei tudo seu. Peguei essa roupa quando era gordinha aqui, ó. Para! Que agora está magra. Está Gisele Beach aqui, ó. Peguei. É tudo seu. Quer deixar eu me concentrar, por favor? Olha só, Dona Jo. Pelo menos a senhora vai fazer a minha personagem, né? Dona Jaça. Por favor. Eu posso me concentrar, por favor? Vai, vai, Dona Jo. Vai, Comadde. Deixa a Comadde ir. Vai, Jo. Vai, Jo. Comadde! Igual. Ai, que eu estou com meu mexilhão fumegando. Eu estou louca para dar o sacramento aqui. Entendeu? Igual. Igual. Igual, gente. Igual. Olha, se eu estivesse fazendo a tretezinha, eu ia estar igual a minha comadde. Nossa, meu ouvido aqui quase explodiu. Achei que era a tereza verdade. É que nem ela faz com a gente todo dia, né? Gente, olha só, eu confesso para vocês que eu não quero mais ver nada na minha frente. O que é isso? Lacraia. Aqui. Eu quero tirar uma dúvida com você sobre o personagem. Jéssica, desculpa, mas eu já vi tudo que eu tinha que ver, entendeu? Pra mim, chega. Não estou acreditando. Passada. Que porra é essa? Oma! Oma! Não! Oh, Michael! Ha! Não, parou! Parou todo mundo. Eu... Não me inspirei, não. Eu imitei a personalidade de vocês para escrever o programa. Só que assim, o programa não vai mais existir. Vocês não vão ter mais personagens do programa. E nem eu vou mais fazer o programa. E... E... Como assim? Como assim? Como assim? Mas a história sua era tudo seu. Sim. O vai que rola foi cancelado. Sim. 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 Obrigado.